Bom dia a todos, uma coisa importante é cumprirmos naturalmente os nossos horários, o dia é longo, e nesse sentido cabe-me a mim identificar as pessoas que irão estar aqui connosco na sessão de abertura. Eu tenho que dizer que é para mim uma enorme alegria encontrarmos-nos presencialmente, obviamente também com aqueles que estão à distância, mas termos esta possibilidade, passada esta, passada não, enfim, atenuada, pensamos nós, esta pandemia, de podermos estar aqui, em algo que comentávamos há pouco com a doutora Anabela, que é um projeto que se transformou num marco, e que é um marco ao nível da saúde e ao nível nacional, em todo o país, de um prémio de boas práticas, por aquilo que ele nos traz, mas também pela metodologia, pela organização e por tudo isso. Bom, mas não me cabe a mim propriamente abrir esta sessão, cabe-me sim introduzir as pessoas que irão compor esta mesa de abertura. E eu, em primeiro lugar, chamava o Sr. Luís Ribeiro da Silva, que é chefe de gabinete da Presidente Executiva da Altice Portugal, a que aproveito naturalmente para agradecer toda a bondade, todo o apoio que nos dão ao longo destes anos. Chamava igualmente o Sr. Carlos Pereira Alves. Nós vamos ter duas pessoas à distância, portanto, irão estar aqui connosco sentados nestes sofás, aqueles que estão presencialmente. O Sr. Carlos Pereira Alves é Presidente da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, é um colega e um amigo com quem trabalhamos há muitos anos. Depois iremos ter, de forma virtual, o Diretor Regional da Direção Regional da Saúde da Região Autónoma da Madeira, o Dr. Herberto Jesus, que nos vai abrir a sessão da parte dele através de um vídeo. Teremos connosco a Dra. Anabela Barata, que é vogal do Conselho Diretivo em representação do Dr. Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo da RS-LVT. Muito obrigada também por esta caminhada também longa. Teremos também, e de forma presencial, o Dr. Arquimínio Eliseu, em representação da Presidente do Conselho Diretivo da RS-Lentejo, a Dra. Professora Filomena Mendes, de forma também presencial. E depois, por vídeo, iremos ter o Dr. Vítor Herdeiro, que é Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Portanto, eu pedia aos elementos que presencialmente estão aqui connosco, que, por favor, subissem ao palco para nos acompanharem nesta meia hora. Só dizer, enquanto as pessoas sobem, que esta é uma organização que é obviamente promovida pela APDH, mas é uma organização que junta, como se viu, as ARS, a Madeira, os Açores, a ACSS, a Direção-Geral da Saúde, e todos estamos aqui, naturalmente, para este evento, que é fantástico, e eu cumprimento também todos aqueles que nos veem aqui apresentar os seus trabalhos, fruto, com certeza, de muito suor, e espero que nenhuma lágrima, porque é sempre compaixão que as pessoas desenvolvem os seus trabalhos. Muito obrigada. Sr. Dr. Luís, por favor, a palavra é sua. Ora, muito bom dia a todos, não sei se me ouvem bem, penso que sim. Muito bom dia a todos, eu começo por cumprimentar, em primeiro lugar, o Dr. Carlos Pereira Alves, Presidente da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, e agradecer o convite que, imenavelmente, foi dirigido à Autismo de Portugal para aqui estar. Cumprimento também o Dr. Arquimino Eliseu, em representação da Dra. Filomena Mendes, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Dra. Ana Bela Barata, Vogal do Conselho Diretivo, em representação de Luís Pisco, Presidente do Conselho Diretivo da Associação Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, senhoras e senhores, bem-vindos à nossa casa, à Autismo de Portugal. É uma honra muito grande recebermos nesta 15ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde, que nesta edição centra a sua temática em volta do tema Serviço Nacional de Saúde em Mudança, Saúde Sustentável. Não poderíamos deixar de nos sentir honrados, acolhendo mais uma vez um prémio, que é hoje marca nacional registrada, amplamente reconhecida pelos serviços de saúde em todo o território nacional, e reconhecida também internacionalmente, mas que sobretudo representa um símbolo da capacidade mobilizadora dos profissionais de saúde e do setor social que se articulam com a saúde, expressa em dezenas de projetos candidatos ao prémio anualmente. O Prémio de Boas Práticas em Saúde tem como principal objetivo dar a conhecer as boas práticas em saúde a nível nacional, no âmbito da qualidade e inovação, com vista a replicar as mais-valias para o bom desempenho do sistema de saúde. Na Altice Portugal, enquanto empresa com diversas certificações ao nível da qualidade, reconhecemos e valorizamos a importância das boas práticas na saúde e o impacto prático e direto que as mesmas têm na vida das pessoas e das organizações. A saúde e a tecnologia são dois vetores da nossa sociedade cada vez mais indissociáveis. Tanto assim é que um dos subtemas desta edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde é tecnologias para a otimização de cuidados. Se no futuro podemos e devemos ambicionar mais e melhor tecnologia aplicada à saúde, a verdade é que já hoje, graças ao avanço da tecnologia e das suas novas descobertas, a medicina evoluiu e tem vindo a favorecer doentes, famílias, médicos, instituições, beneficiando todos graças ao aumento exponencial da sua eficiência. Na Altice Portugal trabalhamos para estes avanços. Protagonizamos estes progressos, tendo como um único motor a inovação, a qualidade de serviço e a garantia de acesso a todos. A nossa reconhecida capacidade técnica, não apenas ao nível da resiliência das nossas redes e conectividade, mas também da nossa engenharia e inovação, permite-nos almejar estar na linha da frente e de braços dados com o setor da saúde, permitindo prosseguir aquilo que é a nossa missão, ligar pessoas à vida. A área de desenvolvimento da saúde na Altice Portugal, com expertise residente nos seus Centros de Investigação e Desenvolvimento do Grupo, designadamente a Altice Labs em Aveiro, tem vindo a investir em soluções inovadoras, contribuindo para a melhoria da qualidade e eficiência dos cuidados de saúde, não só em Portugal, mas no mundo. Com a crise pandémica, tudo mudou na vida dos portugueses, sendo a tecnologia a âncora que nos permitiu e permite continuar ligados. E a Altice Portugal, líder no setor das telecomunicações em todos os produtos e serviços, tem uma responsabilidade acrescida num mundo em que as comunicações se tornaram indispensáveis, quer para a ligação e a união dos portugueses, quer para as áreas da saúde, da educação, entre muitas outras. Neste contexto, a Altice Portugal desenvolveu e respondeu às necessidades do país com um conjunto de ações e iniciativas concretas no âmbito da saúde e da responsabilidade social, tais como as melhorias significativas na linha de atendimento do SNS24, não só ao nível do aumento do número de posições e do número de enfermeiros, bem como na implementação tecnológica de mecanismos como o BOT-COVID-19 ou de uma plataforma de atendimento por videochamada, que dispõe de intérpretes de língua gestual portuguesa. Ofereceu grandes volumes de equipamentos ao SNS24 e a instituições privadas, para além das demais ações de voluntariado paralelamente realizadas. Ofereceu ainda apoio aos grupos de risco, nomeadamente à camada sénior mais isolada, através do estabelecimento de parcerias com a GNR ou com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, disponibilizando equipamentos tecnológicos que permitem ligar milhares de idosos às suas famílias e assim combater o isolamento social. Concedeu ainda ofertas para consumo de internet, voz e SMS aos profissionais de saúde da COVID-19. Temos, no fundo, tentado responder da melhor forma e com maior prontidão operacional a todos os apelos e desafios que nos lançam. Que possamos, em conjunto, contribuir para uma mudança sustentável do SNS. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos a esta 15ª edição do Prémio de Boas Práticas. Como sabem, o Prémio de Boas Práticas é uma organização que vai no seu 15º ano, que é feita conjuntamente com a Direção-Geral de Saúde, tem o alto patrocínio da Presidência da República, é feita com a Direção-Geral de Saúde, com a ACSS, com as várias Administrações Regionais de Saúde, com as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Começo por cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso anfitrião, a Altice, na pessoa do Ribeiro da Silva, pedindo-lhe que transmita esses agradecimentos à Presidente do Conselho da Comissão Executiva, a Dra. Ana Figueiredo. E, efetivamente, a Altice está connosco desde há uns anos esta parte e tem sido essencial para a qualidade desta nossa realização, não só do Prémio de Boas Práticas, mas também do Congresso Anual, que se seguirá depois, nos dias seguintes, amanhã e depois. Começo também por apresentar os meus cumprimentos às várias ARS, através da presença aqui da Anabel e do Arquimínio, mas a todas as ARS, à Região Autónoma da Madeira e dos Açores. Obviamente, uns agradecimentos à Comissão Organizadora e à Comissão Científica, essenciais também para o êxito disto. Fundamentalmente, a todos aqueles que apresentaram trabalhos, não só os que foram selecionados e os que irão ser valorados, ou que irão ser vencedores, mas, efetivamente, a todos eles, porque, efetivamente, o objetivo é envolver cada vez mais as pessoas e estimulá-las a apresentarem novos projetos. Como sabem, a APDH, que fez este ano 20 anos, portanto, criada em 2002, tem como objetivos essenciais, exatamente, promover boas práticas em saúde, promover a interação entre as várias instituições de saúde, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, partilhar ideias, partilhar experiências, disseminar informação baseada no que se hoje chama a evidência, portanto, uma base de evidence information, e, com isso, ajudar nas decisões, tomando as decisões melhores, hoje em dia, não só num aspecto, digamos, da sua qualidade propriamente médica, não só de promoção, como de tratamento da doença, mas, igualmente, nos seus aspectos organizativos e nos seus aspectos de análise, sempre, daquilo que hoje está na berra do Value Based Health Care, ou seja, de termos cada vez mais decisões que entrem em linha de conta com os benefícios e com os custos. O que, por vezes, não é fácil, e nestes benefícios é evidente que devemos considerar não apenas o benefício imediato, se curámos ou não a doença, mas, também, os ganhos em saúde num aspecto coletivo, onde vamos ter que valorizar cada vez mais os aspectos de promoção da doença e não só apenas do seu tratamento. A realização desta edição do Prémio de Boas Práticas é um exemplo, de facto, destes objetivos da Associação Portuguesa da Organização Hospitalitária, da APDH, e, por isso, começo, finalmente, começo por transmitir o meu agradecimento pessoal e da Associação ao Dr. Vitório Herdeiro, Presidente da ACSS, que não pudendo estar presente em representação do Governo, nos mandou um vídeo que iremos ver na parte final desta sessão de apresentação. Por isso, mais uma vez, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, não só bem-vindos os que estão presentes, mas todos aqueles que estarão a acompanharmos online, como sabem, este hábito dos onlines acabou por ser por necessidade durante o período pandémico, e agora, lentamente, a gente vai o alterando, eu, pela minha parte, espero que o altaremos radicalmente, porque não há nada que chegue ao nosso convívio face a face e, em contrapartida, a estes convívios à distância, embora, obviamente, haja muitas coisas e algumas vantagens que se possam fazer à distância, mas o homem é, por natureza, um ser social e, consequentemente, o convívio presencial é essencial. Mais uma vez, muito obrigado, bem-vindos. Muito bom dia a todos. Agradeço à professora Ana Escoval e na pessoa da professora Ana Escoval, agradeço a todos os presentes a possibilidade de poder estar num evento que nos orgulha a todos. Sendo a ARS uma das entidades promotoras desta iniciativa, este prémio de boas práticas existe desde 2006, tal qual como já foi dito aqui pelos meus colegas. Temos consciência que são estas iniciativas que, de facto, valorizam o nosso trabalho, promovem a qualidade em função da equidade, da efetividade e da eficiência, o que consideramos fundamental. Muitas vezes, com a rotina no nosso e à dia, abstraímos-nos de coisas tão importantes e estes projetos e estas iniciativas levam-nos a fazer-se ou a pensar como fazer cada vez mais e melhor. E, portanto, inclusive, temos feito, com certeza, um bom trabalho todos e, para isso, contribuem quer a Comissão Avaliadora, quer a Comissão que administra e que gere este prémio, e, portanto, achamos que todos os intervenientes e, principalmente, as pessoas que se candidatam, é com mais nisso que realmente nós fazemos crescer o sistema e conseguimos impactar qualidade e melhoria na prestação do nosso serviço à populações que nós servimos. Portanto, este tipo de iniciativas dá-nos, de facto, muito orgulho e agradeço a todos e dou-vos parabéns às pessoas que hoje vêm aqui apresentar os seus projetos, ao júri que os avalia e a todas as pessoas que participam para que, de facto, esta iniciativa se mantenha ao longo do tempo, cada vez com melhor qualidade e cada vez com mais intervenência de cada um de nós e conseguimos dar sempre o melhor de nós para quando, enfim, para fazer evoluir a sociedade e, portanto, acho que enquanto temos essa capacidade é muito bom. Devemos deixar sempre um bocadinho de cada um de nós e, se for assim, vamos deixar, com certeza, uma sociedade melhor do que a encontramos. Este prémio é, de facto, este prémio e esta iniciativa enfim, em nosso entender é uma promoção do trabalho de todos nós. Deixam-nos muito orgulhosos até porque temos o reconhecimento quer nacional quer internacional deste nosso trabalho. Portanto, continuem. Muitos parabéns. Estamos cá para apoiar. Obrigada. Bom dia a todos. Estou em representação da Presidente do Conselho Diretivo da IRS Alentejo e queria transmitir a mensagem de felicitações à APDH por mais esta iniciativa que já decorre há uns anos e que mesmo em termos de pandemia continuaram persistentemente a realizar e particularmente agradecer a todos os que se candidataram a este prémio porque nós aquilo que vamos aqui hoje ver serão, chamemos, entre aspas, os finalistas deste prémio mas no decurso de todo este processo concorreram muitos e muitos projetos de muita qualidade o que demonstra a vitalidade dos profissionais das organizações do Serviço Social de Saúde e de facto isso é muito meritório. Na atividade normal fazem-se muitas atividades só algumas é que se candidatam a este prémio isto digamos que é como se fosse a ponta do iceberg das atividades que os profissionais desenvolvem e muito bem e que no fundo acabam por ser tão bem motivados pela existência deste prémio e portanto desejar que venham mais 15 e depois pediremos 30 e por aí fora. E pronto era esta a mensagem da Presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos da Madeira para o Mundo na pessoa do professor Carlos Pereira Alves cumprimento toda a mesa assim como todos os participantes neste grande evento. A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar foi pioneira neste tipo de eventos. O Prémio de Boas Práticas em Saúde é um prémio relevante para Portugal neste momento pois cada vez é mais importante a presença dos hospitais na vida das pessoas. Nós temos que perceber uma coisa o mundo mudou a demografia está alterada os próprios clientes ou clientes que nós recebemos nos hospitais são pessoas mais complexas com muita multimorbilidade são pessoas que exigem mais de nós e este prémio tira o que há de melhor dos nossos funcionários. Este prémio permite criar inovação criar valor para as pessoas este prémio permite que todas as instituições de menor ou maior tamanho consigam responder às necessidades dos cidadãos. Temos que perceber uma coisa em Portugal e no mundo cada vez a mais importante o capital humano o capital humano é que define o sucesso das organizações e os hospitais e quem governa os hospitais tem que perceber que é respeitando os profissionais dando armas aos profissionais é que podemos prestar melhores serviços. Por sua vez o cidadão tem que perceber uma coisa o cidadão é responsável pela sua vida pela sua saúde e ele tem que ser cada vez mais responsabilizado e isto é um binónimo muito importante a responsabilidade do cidadão e a força dos hospitais. O prémio da Boas Práticas foi univador continua a sobreviver ao longo do tempo é um prémio que permite criar valor às pessoas e isso é muito importante mais uma vez penso que todo este tipo de organização que abrange variados itens de uma sociedade é relevante. Nós neste mundo temos que perceber uma coisa nós somos serviço serviço é servir os outros e os hospitais têm essa missão de servir os outros e mais têm que dar um passo em frente têm que criar felicidade nas populações têm que criar felicidade nas pessoas isso é a nossa missão portanto cada vez mais é importante e mais uma vez congratulo-me pela sobrevivência pela resiliência da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar e para a essencialidade se me permitem deste prémio como um prémio que promove tudo o que nós temos de bom promove o bem comum e promove uma sociedade melhor mais uma vez da Madeira para o Mundo obrigado excelentíssimo senhor presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar caro doutor Carlos Pereira Alves demais membros da direção da APDH caro doutor Luís Ribeiro da Silva representante da Altice excelentíssimos senhores presidentes das ARS ou seus representantes excelentíssimos senhores representantes das Regiões Autónomas da Madeira dos Açores caros membros da Comissão Organizadora do Prémio Boas Práticas senhores autores dos projetos aqui apresentados excelentíssimos profissionais de saúde aqui presentes minhas senhoras e meus senhores bom dia a todos agradeço o convite que me endereçaram para participar na sessão de abertura desta 15ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde um encontro que já desde 2006 partilha e dá visibilidade ao que melhor se faz no nosso Sistema Nacional de Saúde não sendo possível estar presencialmente convosco não quero deixar de vos felicitar por esta via por mais uma edição desta iniciativa este ano centrada na temática SNS em Mudança Saúde Sustentável com foco na integração de cuidados de saúde e respostas de proximidade no capital humano da saúde nas tecnologias para a otimização de cuidados assim como nas organizações de saúde verdes e na retoma global dos cuidados de saúde garantindo a equidade os projetos deste ano continuam a dar visibilidade à excepcional capacidade coletiva e individual das organizações e dos profissionais de saúde de encontrarem novas formas de responder aos desafios reinventando-se inovando e contribuindo desta forma para melhorar a qualidade a eficiência e a capacidade de resposta dos prestadores e do serviço de saúde em geral daí que o projeto vencedor e os projetos finalistas desta edição tragam inovação e desrupção a algumas das abordagens mais tradicionais e por isso mesmo torna-se imperioso não desperdiçar estas aprendizagens e práticas que simplificam a vida aos profissionais de saúde e aos utentes sem que o sentido de proximidade e disponibilidade se perca estou convicto de que com estas ações o Serviço Nacional de Saúde estará mais bem preparado para responder de forma adequada e oportuna aos constantes desafios que tem e terá de enfrentar e este é também o nosso desígnio o desígnio da ACSS este prémio significa a expressão da vontade de abrirmos novos caminhos e trabalhar em novas alternativas para garantirmos um futuro coletivo com qualidade de vida quero por isso desejar-vos os maiores sucessos e reforçar uma vez mais o empenho da ACSS na continuidade desta iniciativa estratégica para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde parabéns aos organizadores e parabéns aos participantes muito obrigado